Alexandre que tá barbado. Golaço do Melho, que que é isso na gente? Lá do meio da rua, ele acertou uma pedrada e estabelece. Cruzeiro 1, Fluminense 0. Que golaço, Orlando. Realmente um golaço, Maurelio. Uma beleza de pintura de gol do Melho, de contrato novo, faz festa no Mineirão. O Paulo Gola, naquele gol que tomou, se tivesse desse lado aqui, a gente podia até dar uma colher de chá por causa do sol. Mas lá, naquele lugar, vem o Fluminense. Olha o gol aí, olha o Cristóvão com a bola. A empate. Foi cantada a jogada, Cristóvão. Quando vacilou a defensiva do Cruzeiro, na jogada de linha de fundo, o rebote foi de Cristóvão. Cristóvão escolheu o canto e jogou fora de alcance do Luiz Antônio. Jogada individual, passou por um, por dois, deu para o Luiz Carlos. Vamos fazer esse gol aí, olha esse aí. Golaço. Luiz Carlos, que não tinha feito nada, nada, nada no jogo. Pegou com açúcar e com afeto na jogada individual do Joãozinho e botou lá dentro. 2 a 1. Pagaram um tanto quanto mentiroso. A lateral direita que vai tirar o sufoco. E o Cruzeiro que terá. Olha aí que bom para o Joãozinho, para ele sozinho, sozinho, no mão da mão do Cosme. Vai sofrer o pênalti. Nossa senhora. Que golaço, meu Deus. Esse é o gol da rodada. Definiu a partida. Joãozinho, o bailarino. Tem que ser abraçado por todo mundo, que foi um golaço. Driblou até a trave, entrou com o gole e tudo. Golaço, golaço do Cruzeiro. 3 a 1, está definido o jogo. Eu mostro esse Joãozinho. O que ele fez agora, ele deveria ser até cumprimentado pelo Oscar Scufo, que eu acredito que vai cumprimentar. Lembrou todo mundo da defesa do Fluminense. Um golaço do Joãozinho, que encerrou esse jogo aí. Ele que fez no primeiro tempo com um grande futebol, com um golaço realmente.